Estamos de volta ao intervalo aqui, é rapidinho, olha só, como é que está a situação do seu bairro, hein? Conta pra mim, a prefeitura está cuidando direitinho aí das ruas e dos serviços básicos? Bom, quem vive nos bairros, ali na divisa dos bairros Esplanada e Jussara, em Arassatuba, não anda nada, nada feliz com a prefeitura não, viu? Eles pediram a nossa ajuda, olha só. Eu estou aqui no bairro Jussara, onde a Rose me convidou para estar vendo um problema bem grande que está acontecendo em frente à casa dela. Vamos lá? O pessoal lava suas residências e para em frente à residência da casa da Rose. E aí o pessoal reclama porque eles estão abandonados. Isso aqui não tem condições, não tem condições de viver, o cheiro está horrível, entendeu? A poça fica cheia de larvas. Marli, o que você gostaria que fosse feito aqui? Vai limpar tudo, né? Eu gostaria muito que a vigilância sanitária estivesse aqui no bairro Jussara, observando, dando mais atenção aos moradores aqui. Porque eu não gostaria de morar aqui. Eu sou, vou falar pra você. E nem vocês. É, realmente ninguém quer morar nessa situação, né? Você sabe que você que está em casa pode contar com a gente, ver o nosso compromisso que a gente tem todos os dias, de realmente ir ao fim com qualquer sugestão e qualquer reportagem como essa, né? O que a gente fez? Recebeu pelo WhatsApp no 1899145-3155. Foi o seguinte, Michele, vai lá acompanhar de perto, melhor, Viviane, vai acompanhar de perto o que está acontecendo lá, para a gente entender esses problemas. O que a Vivi fez? Ela e o cinegrafista dela rodaram aí a cidade, da zona sul à zona norte, mostrando situações como essa, e você acompanha comigo agora. A enorme poça de água no bairro Esplanada, zona sul da cidade, está em um pequeno trecho sem asfalto. Há muitos anos a situação não muda. Sempre foi assim, forma essa poça, eles vêm passar a máquina, aí eles fazem aquele tipo daquela, aquele morro ali, aí forma essa lagoa que está transmitindo a doença para as crianças, para adultos. É um cheiro super forte, vai tudo para a gente de casa, como se fosse um esgoto. Aí é fezes de cachorro, pelo, sabão em pó, vai saber se não tem química. Além da preocupação em aumentar os casos de dengue no bairro, quem vive aqui teme que a água esteja contaminada e traga outras doenças. Jaqueline acredita que a filha, de seis anos de idade, contraiu uma infecção no corpo ao brincar no local. Ela veio brincar na água com as crianças. Aí na hora que eu vi, já era tarde, já tinha brincado. Aí começou um por um, ficar vermelho, um por um. Então eu creio que é por causa da água, alguma bactéria que pegou da água. Como que a gente vai ficar com isso daqui, o pessoal ficando tudo doente, as crianças ficando tudo doente? Não dá, a gente mesmo fica doente. Já aqui no bairro Chácaras Arco-Íris, na zona norte da cidade, os moradores parecem viver no passado. Isso porque não existe rede de esgoto. Eles são obrigados a fazer fossas. É horrível. Aqui do meu irmão teve uma vez aí que encheu e saia para fora, aquele cheiro. É horrível, porque nós já fizemos muitas fossas que também não dá para ficar rasa fora de casa, junta mosquito, então não dá para viver com um fosso mais, tem que ser o esgoto mesmo. Dona Aparecida reclama que chegou a receber uma taxa de serviço de esgoto na conta de água. Faz nove anos que eu moro aqui e não tenho rede de esgoto. Não tenho condições de pagar esgoto sem ter na minha rua. Na hora da eleição eles vêm aqui e falam, vou pôr isso, pôr aquilo, mas o bairro aqui fica esquecido para todos os bairros aqui, menos o arco-íris. Ixi, então esse ano é aquele ano do discurso, né gente? Eleições municipais agora em outubro, vai começar aquele monte de promessa que nunca é cumprida. Está todo mundo, ó, ninguém suporta mais, ninguém aguenta mais essas promessas que nunca saem aí do blá blá blá, nunca vão lá efetivamente resolver o problema, né? E agora tem que preparar o ouvido, porque o que tem de cara de pau aí nas ruas vai começar a pedir voto prometendo mundos e fundos e que depois não vai cumprir. Então, ó, olho aberto nessa situação, viu? Pois bem, a gente fez a matéria, foi lá ouvir os moradores, mostrou o problema para quem está em casa e foi atrás cobrar a prefeitura também, viu? A prefeitura de Arassatuba disse que em relação ao piscinão ali do primeiro bairro da divisa do Jussara com esplanada, há necessidade de instalação de galerias, mas a obra é considerada muito cara e a prefeitura, ó, não tem dinheiro para pagar. Ainda de acordo com a prefeitura, esses recursos serão buscados junto ao governo federal, mas não há um prazo para quando e se eles vão ser liberados aqui para a cidade. Resumindo, a prefeitura fala o seguinte, ó, não vamos resolver porque não tem dinheiro e vamos continuar tentando, quem sabe um dia resolve, né? Já a Samar, que é a concessionária responsável pelo tratamento de água e esgoto na cidade, diz que todo esgoto é coletado em 98% dos imóveis e aqui apenas dois não são coletados, estão fora aí dessa área de coleta. Por quê? São áreas que estão na periferia da cidade e em geral são chacras que foram ocupadas ao longo dos anos. É uma taxa bastante considerável, né? 98% de esgoto tratado realmente é uma taxa muito superior a muitas cidades, mas tem que chegar no 100%, né? Tem que investir ainda mais, quem sabe agora com a venda da controladora da Samar, que esse problema, esse investimento chegue e resolva 100% da cidade. A gente não quer ficar mostrando problema, a gente quer mostrar a solução, mas se o problema continuar existindo, claro, a gente vai ficar em cima.